Os picos nevados do colossal Monte de Kilimanjaro aparecem no teto do céu. Há dez milhões de anos, talvez, os pré-históricos mamutes tivessem sido testemunhas de seu nascimento emergindo do grande abismo. As chuvas tropicais banham suas ladeiras, onde os macacos se encontram ambientados. Os macacos vivem sempre suspenso no ar e roçando a terra. Nascido numa frondosa árvore, este pequeno aprende a desafiar a gravidade. Nas montanhas Virunga, os gorilas, cem vezes mais pesados, jazem tranquilos no solo. Nesta família, um jovem gorila é alimentado. Tem todas as atenções, e seu irmão está com ciúme. Mas consegue brincar com o pequeno. Sua mãe intervém e acaba com a brincadeira. Muito tempo atrás, esta cena familiar na escura selva verde no coração da África era muito comum. Mas, ao mesmo tempo que o desmatamento segue seu curso, estes simpáticos animais vão desaparecendo. Numa altura maior que a selva, os picos rochosos estão cobertos de gelo. E, numa altitude ainda maior, neva sem cessar. Os irácios seguem sua vida normal nestas paragens do Monte Quênia. Alimentam-se de zuzones e ervas que crescem junto às lobélias. Tem uma longa história. Igual aos elefantes, são anteriores aos antílopes e gnoos que tomaram as planícies. Alguns animais só verão esta nevada uma vez na vida. Porém, mais abaixo, a África arde. Os milháfres caçam lagartixas ou também gafanhotos que escapam das chamas. O falcão engole pequenos insetos voadores. Mas a relva da savana se recuperará da desgraça para poder alimentar os imigrantes do próximo ano. Esses gnoos devem agora passar por outra dura prova. O rio Mara, o maior obstáculo de todo o seu percurso. O pânico e o caos se apoderam da manada, enquanto os primeiros são empurrados pelos que vêm atrás. Muitos tropeçam e se afogam. Outros são pisoteados e morrem. O rio cobra aqui a vida de muitos deles. Os abutres e outros carniceiros tomarão conta dos restos. Os leões não seguem a trilha dos gnoos, mas conseguem cruzar-se em sua rota. Esperam por eles até que cheguem. O rio Mara, o rio Mara, o rio Mara. A leoa mata sua presa, retorcendo-lhe o pescoço. As chuvas que fazem transbordar os rios alimentam os brejos de Barafu, um elefado refúgio para as crias do Chitá. A mãe é a única que se ocupa delas, deixando-as sós quando sai para caçar. Caça ao meio-dia, quando os leões descansam. Uma gazela é uma presa apreciada por ela. Eu não vou embora. Eu vou embora. Mas nem sequer os 100 quilômetros por hora que alcança são suficientes. Na metade da corrida, a presa escapa. Perto, ruídos de leão são ouvidos. Os leões buscam sem cessar as crias do Chitá. Mas não as encontram no momento. A mãe retorna, porém não consegue enfrentar sozinha todos os leões. Observa com medo de que seus filhotes sejam descobertos. Não pode fazer nada até que os leões desapareçam. Agora é ela quem os procura, mas não estão onde os deixou. A mãe retorna, porém não consegue enfrentar sozinha todos os leões.